O governo de Minas apresentou hoje os resultados de uma auditoria sobre a situação financeira e de administração do Estado. O governador destacou que o ano será difícil, já que o déficit previsto para 2015 será de 7 bilhões de reais. A situação do Estado de Minas Gerais é grave, é crítica, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gerenciamento. Nós vamos ter que recuperar a capacidade gerencial do Estado de Minas Gerais, porque ela nesse momento inexiste. Pimentel destacou ainda que cerca de 500 obras estão paradas no Estado, assim como 4.500 das cerca de 11.200 viaturas da PM. O objetivo desse diagnóstico não é procurar culpados, nem jogar pedra no passado e muito menos olhar para trás como forma de administrar. É olhar para trás apenas para corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Nos últimos anos, a dívida do Estado passou de 52 bilhões para 94 bilhões de reais. Um dos grandes desafios é pagar os salários dos servidores. No início, por exemplo, a receita corrente, a receita de CMS do Estado pagava a folha. Hoje ela já não paga mais. O governo vai tentar diminuir os custos de manutenção da cidade administrativa, atualmente em 10 milhões de reais por mês. Não encontramos nenhum registro que mostre qualquer economia com essa cidade administrativa. Não encontramos. Além disso, todos os contratos já firmados, de obras e prestação de serviços, em todo o Estado serão investigados. Nós vamos avaliar caso a caso e toda aquela despesa, aquela obra que foi realizada, comprovadamente, certamente o governador vai pagar. Segundo Elvésio Magalhães, o governo anterior não teria sido transparente em relação à crise hídrica. A empresa vem dos técnicos avisando e a direção anterior tomando a decisão de pôr no topo a produção de água, sem avisar que ela iria faltar, que precisava economizar e que tinha 40% de perda. O governo criou um hot site para que o cidadão possa acessar estes dados do levantamento feito pela auditoria. Acesse diagnóstico.mg.gov.br. Bom, a oposição resolveu responder. O deputado federal do PSDB, Gustavo Valadares, líder da minoria na Assembleia Legislativa, rebateu as informações dessa auditoria do governo do Estado. A situação do ICMS de 2007 para a situação do ICMS de agora é consequência de uma política macroeconômica implementada pelo governo do PT a nível federal, assim, horrorosa, que faz com que os estados, não só Minas, tenham uma queda gigantesca na arrecadação do seu principal imposto estadual, que é o ICMS. Antigamente, secretarias tinham que sentarem para conversar, secretaria de saúde com a secretaria de educação. Funcionários tinham que pegar um carro com motoristas, se deslocarem de um prédio na Avenida Afonso Pena para irem à Avenida Amazonas. Isso não existe mais. A distância hoje entre a secretaria de saúde e a secretaria de educação são dois lanchos de escada. Se não houve economia com telefone, com gasolina e, mais do que isso, maior agilidade da prestação de serviços para o cidadão, eu não sei o que é a administração pública. Uma correção, esse é o deputado estadual, ok, que deu a entrevista.